Bola na Travolta, o Madureira apontou, é gol! Gol! Do Juventude, o Júlio Madureira, a 1 minuto e 50 da etapa final de jogo. Primeiro Zulu, um cabeceio no poste esquerdo, mais uma na trave de Victor. Agora no rebote não teve para o goleiro do Grêmio, Júlio Madureira. Domina a bola da marca do pênalti, escolhe o canto direito e mete de forma inapelável para a explosão da papada. O Juventude volta para o jogo, será que estará construindo a história de uma grande virada contra o Grêmio? Bem, se estiver, essa é a primeira página da virada, é a primeira página da história. Olha, Júlio Madureira, o goleador do time, o artilheiro, um para o Juventude, um também para o Grêmio. Bola pela ponta canta para o Alex Telles, Alex Telles para Cristiano, Cristiano Domino pelo bico da grande área, fez a passagem com o Alex Telles, vai no fundo, preparou o cruzamento na grande área, corta, Newton. Volta a bola para o Cristiano, cabeceou para a frente da grande área, gol! Gol do Juventude! É gol contra! Para colocar a justiça no marcador de um time que já havia colocado três bolas na trave de Victor. marcador, agora o lateral esquerdo Gilson, deu de rosca de cabeça para trás do ângulo. Ele fez um golaço, um golaço com a camisa azul, mas que explode de felicidade a torcida esmeraldina. Justiça no marcador, justiça de um time que está lutando com honra, com bril, com vontade, com dois a menos no gramado, um expulso e um lesionado que praticamente só corre no gramado, que é o Júlio Madureira. O Juventude está conseguindo sim um grande resultado. Obrigado Gilson, diz o torcedor ao viver de dois a dois o placar aqui no Jacone. Deu no Ramiro, roubou a bola Ramiro, vai bater a gol, bateu, golaço! Gol! Golaço! Gol! Golaço no Alfredo Jacone! Eu falava, o Juventude precisava se reconciliar com uma noite histórica. O Juventude precisava encontrar um momento histórico marcante de novo. E ele está reencontrando. A papada parece não acreditar no que vem aqui no gramado do Jacone. Ramiro, formado no Jacone. Quem sabe o sangue ao viverde dele formado aqui esteja devolvendo esse orgulho tão ausente na vida ao viverde. Um golaço! Juventude com um a menos, com gente machucada. Está escrevendo uma das mais belas páginas da história recente do Alfredo Jacone. Ramiro, um golaço aos 43 minutos e meio. Uma virada histórica. Três para o Juventude, dois para o Grêmio. É raça, é emoção, é força esmeraldina pura aqui no Jacone ainda não é grave. Ramiro, Ramiro, um metro e sessenta e oito, porém um gigante neste final de jogo. A bola sobrou na medida. Ele acertou o passo e soltou uma bomba. A bola morreu no alto. O goleiro Victor nem viu a cor da bola. O Juventude está virando para cima do Grêmio. Três a dois neste jogo inesquecível aqui no Jacone. E... 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 E...